Errou, outra chance para a Julinha Gol Então, perdeu, agora é Silvano Pega a bola Silvano, duas chances, vou Silvano Para ganhar esse pote de cocada aqui, está valendo Trave, errou, o primeiro Tem outra chance, vai Empatou com o Julinha, agora é Raniel Duas chances, viu Raniel, se você fizer os dois gols, você ganha Errou, Trave, mais uma chance Bora, bora, bora Lá vai, lá vai Eita, foi por cima da Trave Agora vai ser Julinha Tu torce para quem time, Raniel? Eu? Sim Corinthians Julinha, que time, Julinha? Flamengo Flamengo e Silvano Flamengo também Flamengo, olha a torcida do Flamengo Vai, vai Julinha Mas tem mais uma chance ainda O Corinthians vai ganhar Bora, bora, bora Vai, Julinha Lá vai, já vai, Julinha Se preparando Preparando e valendo Gol Julinha já está com dois Se ninguém empatar Ela ganha Vai, Silvano Errou o primeiro Falta um Falta um Será que é Julinha Que vai ganhar? Agora Silvano vai coisar o outro Silvano Silvano vai coisar o outro Errou Julinha está na frente ainda Vamos ver se Raniel desempata Vai, Raniel Olha a descia da comemoração Chegou nenhum gol Outra chance para a Raniel Se Raniel não acertar essa aí Julinha ganha Julinha ganha Já era, já era, já era E Julinha ganhou Cadê? Vai Vai, mostra aí como é Vai, vai Já era Não, ela já ganhou Julinha já ganhou Está aqui, o seu potecoado é seu E aí, gostou? Pegar uma unha para comer Aí sim Você está aqui, né? Você está sozinha com a mamãe Vai comer sozinha aí Vou